Hey guys, what's up? Aqui é o Manera, uma cena da English Experience. E hoje eu vim trazer um tema que eu até relutei um pouco de trazer pra vocês. Daqui a pouco eu explico por que eu relutei tanto a trazer esse tema, que é coaching para aprender inglês. Talvez você não saiba, mas além de hipnólogo, além de especialista em programação neurolinguística, além de pós-graduado em neuroaprendizagem, eu também sou coach. E acontece que muita gente fica zoando os coaches, né? Coach nem é gente, coach sei lá o quê. Tem um monte de meme aí na internet, eu super me divirto com esses memes aí, acho mó engraçado. Mas assim, eu sei que muitas dessas críticas já são válidas, né? Realmente, como toda profissão, né gente? Existem profissionais bons e existem profissionais ruins. E talvez essas pessoas que fazem esses memes tiveram experiência com profissionais não muito bons de coaching, e aí ficou aquela sensação de que coaching não é legal. Mas olha, eu posso falar assim, por conhecimento próprio, por conhecimento de quem já passou pelo processo, por conhecimento de quem aplica o processo, por conhecimento de outros profissionais da área, que o coaching é um processo fantástico, um processo de empoderamento, um processo de alcance de resultados, alcance de objetivos. E quando realmente o coaching é aplicado, com fundamentos, com técnicas eficientes, os resultados são incríveis. Eu já vi pessoas assim, anos tentando passar na prova da OAB, por exemplo, e depois de um processo de coaching muito bem fundamentado, obter resultado. Pessoas com dificuldades de emagrecer, conseguindo emagrecer com o processo de coaching. Pessoas que queriam mudar de carreira, que queriam ter uma promoção, que finalmente conseguiram a partir do processo de coaching. Então assim, gente, é fato que o que depende muito é o profissional, é a ética do profissional. Então assim, deixando um pouco de lado essa polêmica, até foi por esse motivo que eu evitei gravar um pouco sobre coaching aqui no canal, mas eu decidi, cara, às vezes a gente priva os nossos seguidores, as pessoas que curtem nosso trabalho de um conteúdo bacana só por preconceito, por medo de crítico, por medo de se cancelar a internet. Então, ah, dane-se. Vou trazer esse conteúdo para vocês, eu espero de coração que vocês curtam esse conteúdo, porque é uma técnica muito legal, uma técnica relacionada à visão, a futuro, porque coaching está muito associado a isso. aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos. Então é uma técnica que na verdade é do meu curso fechado, os meus alunos do meu curso fechado têm acesso a essa técnica, e eu decidi compartilhar com vocês aí, porque eu acredito que vai ajudar vocês aí no processo de autoconhecimento, no processo de empoderamento para você alcançar o seu sonho, o seu objetivo de falar inglês fluente. Mas antes, óbvio, né gente, eu preciso pedir vocês para se inscreverem aqui no canal, para curtir esse vídeo, para colocar algum comentário aqui do que você quer que eu traga nos próximos vídeos, ou de que forma esse vídeo te ajudou, talvez caiu aquela fichinha, sabe? Às vezes vem um insight em você quando você está fazendo. O coaching ajuda muito nisso, nesses insights, nessa nova visão, nessa nova percepção que às vezes passa batida aí no seu dia a dia. Então, coloque aqui nos comentários, né, quando terminar o vídeo, o que você achou do vídeo, o que você gostou dele, e também sugestão de novos conteúdos. Estou contando com vocês para isso, pessoal. Pessoal, eu dividi aqui a tela, para poder ficar mais fácil de eu explicar para vocês. Esse arquivo que vocês estão vendo aí na tela, é um arquivo em PDF, é um arquivo que vocês podem baixar, aqui na descrição desse vídeo, tem um link em que você pode baixar esse arquivo em PDF. Eu super recomendo, se você puder imprimir ele, imprima, porque aí fica mais bonitinho, fica mais organizado, fica mais fácil de você aplicar. Se você não imprimir, não tem problema, é só você pegar essas perguntas aqui e responder no caderno, em uma folha, no seu computador, enfim, onde você achar melhor, tá bom? O importante é você aplicar essa ferramenta, porque eu acho que você vai gostar bastante, vai cair muitas fichas, muitas coisas vão fazer sentido para você. Aqui a gente tem, então, escrevendo sua visão. Lembre-se de focar a sua visão a partir dos objetivos que você conquistará por falar inglês. Isso é primordial para o sucesso dessa técnica. Bem, o que acontece, gente? Eu vejo muita gente falando que quer aprender inglês, que quer falar inglês, só que assim, o que você precisa entender é que falar inglês, aprender inglês não é o seu objetivo final. O falar inglês é um caminho que vai te levar para um objetivo final. E é primordial, é imprescindível que você entenda isso, que o inglês não é o objetivo final. porque se você falar, ah, vou falar inglês, eu quero falar inglês, se você não coloca uma coisa depois do falar inglês, uma coisa que você vai conquistar a partir do falar inglês, muito provavelmente você vai desistir, você vai se desmotivar. Então, assim, você precisa colocar isso na sua cabeça. O inglês é só um caminho. E se você puder fazer com que esse seu objetivo só tenha esse caminho, que é falar inglês, vai ser a coisa melhor que você vai fazer, porque nada, nem ninguém nesse mundo vai te desmotivar e vai te tirar. Porque o seu objetivo lá, o seu objetivo maior é a maior coisa que tem dentro de você. Eu vou dar um exemplo de mim. Quando eu comecei a estudar inglês, eu tinha 17 anos de idade. Teoricamente, um pouco velho para os padrões atuais. Os meninos começam com 10, 11 anos, às vezes até menos. Mas, enfim, eu comecei com 17 anos, eu era estagiário numa empresa muito grande na minha cidade, estagiário de RH, e eu via a galera do comércio exterior, o gerente de comércio exterior viajando para fora, viajando para a Europa, viajando para os Estados Unidos, para a América Central, para a Ásia. Então, eu via aquele povo viajando por tudo quanto é canto do mundo, ganhando horrores, ganhavam muito dinheiro e tudo pago pela empresa. Então, eu, com 17 anos, eu olhava assim para aquilo. Cara, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ganhar muito dinheiro e eu quero viajar tudo por conta da empresa. Então, assim, eu sabia que para eu ser um gerente de comércio exterior, eu tinha o quê? Que falar inglês. Só a faculdade de administração, eu fazia faculdade de administração na época. Não era suficiente. eu precisava, eu tinha que falar inglês. Então, ali nasceu em mim um objetivo muito grande, um objetivo gigantesco de falar inglês, mas não pelo inglês, porque eu sabia que para eu ter aquela vida, aquele padrão de vida, ser gerente de comércio exterior, eu tinha que falar inglês. Então, assim, nada, ninguém nunca me desmotivou de falar inglês. pelo contrário, a partir daquele momento, eu quis até aprender espanhol, falei, aprendi, fiz curso de espanhol, falo espanhol, aprendi a falar francês também, porque eu entendi que quanto mais idiomas, mais chances eu tinha, mais eu me destacava no mercado. Então, a possibilidade de eu me tornar gerente de comércio exterior era muito maior. Então, assim, essa técnica, ela vem exatamente para isso. Então, olha só, a gente vai fazer esse passo a passo juntinhos para você poder ter esses insights e te ajudar aí no seu objetivo. Então, aqui eu tenho nessa primeira, ó, são quatro páginas. Nessa primeira página, eu tenho roteiro para a visão de curto prazo de um ano. Deixa eu passar para a próxima página aqui, ó, na página dois. Roteiro para a visão de curto prazo de três anos, ou seja, você vai fazer tudo isso para um ano, três anos, depois, cadê aqui? de dez anos e depois para anos dourados, que é a aposentadoria, né, quando você se aposentar. Enfim, então vamos fazer o primeiro aqui, que é o de um ano. Ele se repete, tá, gente? É basicamente a mesma coisa no um ano, três anos, dez anos e aposentadoria. Então, eu vou fazer só a primeira página com vocês, depois é só você aplicar, replicar o que eu falei na primeira página para todos os demais, porque é basicamente a mesma coisa. Então, assim, daqui a um ano, o que que você quer? Definitivamente, o que que você quer? Importante que isso que você quer é importante que isso passe pelo inglês. Então, por exemplo, daqui a um ano, Rolero, eu quero ser promovido. Ah, eu sou auxiliar, quero ser assistente comercial, quero ser assistente de marketing, quero ser analista, ou eu quero fazer uma viagem. Não importa. Então, coloque aí o que que você quer e isso que você quer precisa passar pelo inglês, tá? de alguma forma. Não que você precise já estar falando inglês fluente, entende? Mas que você, para você chegar naquele objetivo, se você estiver falando inglês ou se você estiver estudando inglês, você vai ter mais chances, entende? Ah, então eu quero morar no exterior. Então, o primeiro passo que você precisa dar é se matricular no curso de inglês. Está fazendo sentido que esse primeiro passo precisa, para você chegar aqui no seu objetivo, você precisa dar esse primeiro passo que está associado ao inglês. Então, coloca aí se você precisa pensar, dá pausa no vídeo e só volta a dar play quando você realmente conseguir alcançar, quando você conseguir encontrar essa resposta aí. Ó, então aí eu tenho essa observação, escrever sua visão, seu desejo, seu sonho de ser conquistado nesse prazo, nesse um ano, o que que você quer, o que que você quer conquistar. Pode ser mais de uma coisa, tá, gente? Pode colocar mais coisas aí. Vamos partir para o próximo top. Essa conquista tem um significado importante para mim, que é, então por que que é essa conquista importante? Por que viajar para fora é importante? Por que conseguir essa promoção é importante para você? Você precisa colocar por que que isso é importante? Qual é o significado? O que que vai trazer de bom para você? Qual é o valor que vai ter por você alcançar esse seu objetivo, esse seu resultado? Beleza, partindo para o próximo, caso você não tenha respondido, pode dar pausa e aí você segue para o próximo. Vamos aqui, ó. Para alcançar esse objetivo, eu preciso descrever o que é necessário, descrever o que será necessário você fazer. Então aqui, você já começa a fazer o seu planejamento, o seu plano de ação. O que que você precisa fazer? Qual o primeiro passo que você tem que dar para eu ser promovido? então eu preciso me matricular no curso de inglês? Eu preciso nesse um ano fazer o básico do inglês? Ou eu preciso chegar no intermediário? Ou eu estou enferrujado no inglês? Eu preciso me matricular no curso de conversação? Então aqui você pode colocar algumas coisas que você precisa fazer para alcançar aquele seu objetivo. E ó, e para isso, caso você não tenha respondido da pausa, se você já respondeu, pode continuar aqui, ó. E para isso, pode ser que eu tenha que desenvolver alguma habilidade, abrir mão de algo, negociar com alguém. E aqui é muito importante, gente, porque às vezes a gente só pensa naquilo que a gente tem que fazer. Mas e aquilo que você tem que abrir mão? Você costuma pensar nisso? Assim, muita gente fala, ah, eu não tenho dinheiro para fazer um curso de inglês. Mas convenhamos, e aquele lanchezinho que você come todo final de semana? Aquela cervejinha que você toma todo final de semana? Talvez até mais, o meu sobrinho mesmo, eu vejo que ele não toma só final de semana, ele toma quase todo santo dia. Enfim, então assim, às vezes você fala que não tem dinheiro, mas talvez porque você gasta mal o seu dinheiro. Então, o que você pode cortar na sua vida para você realmente conseguir se matricular no curso de inglês? Ou, ah, eu não tenho tempo de aprender inglês. Será que realmente você não tem tempo? Ou você não está dando uma prioridade para os seus estudos? Então, esse é o momento que você precisa pensar no que você precisa desenvolver em você, desenvolver alguma habilidade, abrir mão de algo, negociar com alguém, talvez você precise pedir um pai-trocínio, uma mãe-trocínio aí, talvez você precise pedir alguém para poder pagar o seu curso, realmente talvez você não tenha condição. O que você precisa fazer? Então, aí é o momento que você tem que pensar fora da caixa. Ah, Roneiro, eu tenho muita dificuldade de aprender. Olha só, meu amiguinho, minha amiguinha, aqui no meu canal tem uma playlist, hipnose. Então, lá você vai descobrir que você com a hipnose pode desbloquear a sua mente, que você pode, por exemplo, ter mais confiança, mais segurança, tem técnicas de aprendizagem, acelerar. Então, assim, esse é o momento que você precisa se livrar das desculpas. A gente dá muita desculpa e o coach, ele vem para poder exatamente trabalhar isso. Peraí, vamos deixar essas desculpas de lado? Vamos assumir a autorresponsabilidade? Vamos ser o protagonista da sua vida? Então, o coach vem para poder gerar esses insights para você deixar a desculpa do lado e partir para a ação, para a action. Vamos lá, parte para a action. Esse é um ponto muito importante aí no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de alcançar os seus objetivos. Então, continuando, caso você não tenha respondido ainda da pausa, se você já respondeu, bora continuar aqui. Pode ser que encontre alguns obstáculos, como agora é a hora que você começa a colocar a sua cachola para funcionar. Então, assim, nesse um ano, daqui um ano, para você alcançar aquele seu objetivo de viajar para o exterior, para você ser promovido, quais vão ser os obstáculos? O que você imagina que pode surgir de obstáculos? Ah, o meu chefe não gosta de mim, então não sei se ele vai me promover. Ah, eu moro muito longe do meu trabalho, então às vezes eu chego atrasado e aí meu chefe não gosta, ou então, como é que eu vou juntar dinheiro para poder fazer minha viagem? Então, você vai começar a pensar em todos os obstáculos que podem surgir. E aí, gente, você tem que pensar mesmo. Esse é o momento para você eliminar, aliás, para você pensar nos obstáculos para então você partir para a eliminação, pensar no plano A, plano B, plano C, tá bom? Então, coloca tudo aí. E aí, respondendo, se você não respondeu, dá pausa, se você respondeu, pode dar play, pode ser que encontre alguns obstáculos como papapá, papapou, e considerando que já pensei sobre isso, eu tenho o plano B que é, então, ah, meu chefe não gosta de mim. Então, beleza, qual que é o meu plano B? Já que ele não gosta de mim, você vai ter que mudar isso, né, meu amigo, minha amiga? Como que você vai fazer o seu chefe gostar de você? Essa é a hora que você começa a pensar nisso. Ah, eu não tenho dinheiro, não tá sobrando dinheiro, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Cara, tem um monte de forma de você ganhar dinheiro, ganhar dinheiro na internet, você pode ser Uber, pode virar mototaxista, pode virar entregador de pizza, eu não sei qual é a sua realidade, mas assim, sempre tem possibilidades, como que você vai ganhar dinheiro, como que você vai ser promovido, o que que você pode fazer. Ah, eu não consigo aprender, já tentei tantas vezes. Gente, aqui na English Experience a gente tem um programa de mentoria em que eu acompanho alguns alunos, pessoas que realmente estão determinadas a aprender. Então, se você já é uma pessoa que já tentou aprender outras vezes, você pode me contratar para eu ser o seu mentor. Então, entre em contato com a gente, vê se está aberta as mentorias aí quando você está, nesse momento que você está vendo o vídeo. Enfim, então assim, esse é o momento que você tem que pensar no plano B, buscar alternativas e não sempre tentar a mesma coisa. Acho que foi Einstein que falou, o maior erro da humanidade, do ser humano, é insistir no mesmo erro, insistir na mesma coisa, sei lá, alguma coisa assim que o Einstein escreveu, falou. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, vou colocar aqui, vai aparecer aqui agora, apareceu, a mensagem do Einstein, o que ele falou, mas é muito bonita essa frase, me deu um branco aqui, mas enfim, isso é uma grande verdade, gente, assim, ficar insistindo na mesma coisa, ah, é sempre as mesmas escolas, já fiz na escola A, ah, vou tentar de novo na escola A. Gente, se você tentou uma vez e não deu certo, vai para B, vai para C, vai para D, vai para E, procura um professor diferente, procura alternativas, enfim, hoje você tem um mundo na palma da sua mão, então por aqui que você vai ficar tentando sempre a mesma coisa? Enfim, busque alternativas. E aí, continuando aqui, se você não respondeu, dá pausa, e aí, e assim que conquistar o meu objetivo daqui a um ano, eu me sentirei. Esse é aquele momento que você visualiza. Então você cria essa imagem do seu eu empoderado. Putz, eu estou lá, estou em Miami, estou com o meu abdômen trincado, curtindo as praias de Miami, estou lá com o meu biquíni, cavadinho, passeando pelas ruas do Ocean Drive, estou no Caribe, estou no Hawaii, no Havaí, enfim, estou lá em Vermont, esquiando, não sei, cria essa imagem poderosa, se sinta você em Nova York, na Times Square, sentindo a neve caindo no seu rosto, visualize tudo isso, qual é o sentimento, aquele sentimento de conquista, de força, poder, putz, consegui, eu consegui, eu realizei, fui promovido, olha aqui o meu contra-cheque, gerente de comércio exterior, coordenador de comércio exterior, analista, sei lá, coloca aí seu objetivo, como é que você vai se sentir, quais são os sentimentos, a emoção, vou me sentir foda, quer colocar foda, vou me sentir foda, vou me sentir empoderado, não sei, coloca tudo que você vai se sentir, como você vai se sentir, escreve aí, esse é aquele momento de você realmente se sentir empoderado, e aí você vai colocar, e saberei que o meu objetivo foi alcançado, por quê? qual vai ser as provas, como você vai ter certeza que você alcançou o seu objetivo, ah, o meu contra-cheque mudou o cargo, ah, minha conta bancária, tá acumulando dinheiro, ou então, eu tô aqui em Nova Iorque, eu vou ter fotos, tirei fotos, vou ter vídeos, vou postar no Instagram, vou postar no Facebook, não sei, enfim, você vai colocar provas, coisas que confirmam que você alcançou o seu objetivo, então escreve tudo aí, nessa última linha, bem gente, então é isso, esse aqui foi o planejamento para um ano, tá bom? E aí você vai seguir essa mesma coisinha aqui, tudo que eu falei, só que agora para daqui três anos, esse foi o seu primeiro objetivo, daqui três anos, qual é o seu outro objetivo para daqui três anos? E aí você pode pensar em outras coisas, ah, eu era auxiliar, dentro de um ano, eu coloquei como objetivo ser assistente, daqui três anos, eu quero ser coordenador, então você vai fazer o mesmo planejamento para três anos, dez anos, ah não, dez anos, putz, eu tenho vinte anos, aqui dez anos, com trinta anos, eu quero ser gerente de comércio exterior, não sei, coloca, e beleza, e na aposentadoria, como é que vai ser quando você se aposentar? Você vai fazer do mesmo jeitinho, enfim, gente, então é só seguir esse passo a passo, agora aplicando isso para os demais anos, para os próximos planejamentos, mas a base é a mesma, que é um passo a passo que eu queria compartilhar com vocês, eu espero que você tenha gostado, que aplique isso daí de verdade, escreva isso, coloca lá no seu guarda-roupa, no seu armário, coloque em algum lugar visível, para você realmente se motivar, realmente ter essa imagem poderosa de você, alcançando o seu objetivo, então é isso gente, eu espero que você tenha gostado, curte esse vídeo, se você ainda não curtiu, como assim, você assistiu até aqui e não curtiu o vídeo? Como assim, você assistiu até aqui e não vai deixar nenhum comentário? Bota aqui no comentário, o que você achou desse vídeo, o que você quer, gostou dessa técnica? Quer mais técnica de coach? Quer deixar essas bobeiras que o povo fala aí, do coach que não é legal e tal? Quer mais coisa? Coloca aqui no comentário o que você quer, como que eu posso te ajudar mais, enfim, pega o link do vídeo, sentiu que esse vídeo foi relevante para você, tem alguém que pode ser beneficiado com esse vídeo? Pega esse link, compartilha, manda lá no grupo do WhatsApp, manda para o contatinho, manda para quem você achar que vai ajudar aí, tá bom? Estou contando com vocês para poder ajudar o canal a crescer e finalmente eu ganhar a minha plaquinha de 100 mil, porque eu estou doido para ganhar essa placa. Essa, inclusive, é uma das minhas visões aqui, para eu poder conseguir essa plaquinha. Já estou revelando os meus segredos aí, das minhas visões de curto, médio e longo prazo, estou compartilhando com você que chegou aqui até o final. Então é isso, gente, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye.